E aí meus parceiros, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Muito prazer, me chamo Cleveson, bem-vindo aqui a mais um vídeo no nosso canal. Pra quem é novo, seja muito bem-vindo. Pra quem já é inscrito recorrente, já é um parceiro velho aí há muito tempo, agradeço sempre as suas participações, tá? Pessoal, lembrando pra vocês que eu criei uma comunidade, tá bom? Então lá tem chat geral, tem jogos em primeira mão, todos os jogos que eu posto aqui no canal, lá eu solto um pouquinho antes, tá? Então se vocês quiserem ter acesso em primeira mão, basta estar entrando na comunidade do canal. E o melhor, é totalmente grátis, né? Então é isso aqui, ó. Estamos aqui na versão de hoje, né, do FTS, e essa versão está muito boa. Sim, muito boa mesmo. Pra quem estava buscando um FTS com europeu atualizado para Android 14, finalmente achou, porque essa versão é para Android 14 também, tá? Aquele mesmo processo de instalação, APK, data, o BB, tudo dentro do jogo. Não tem dificuldade, tá bom? A versão está atualizada, bem completa, e... Tá muito legal, né? Por um momento aqui eu me desliguei, né? E lá vem o Real Madrid, Vinícius Júnior, olha só, recuperou, bateu pro gol. Nossa, passou perto. Passou perto demais, né? Vinícius Júnior que tirou o peteado, né? Já tirou as trancinhas, né? Mas olha só, aqui no jogo tá, né? Pra você ver como o jogo tenta ser 100% atualizado, mas não dá, não. Dá like! Essa era da like, por favor. Já estou aqui no jogo, pessoal, e bora ver um pouco dessa gameplay, tá? Lembrando que eu não vou falar até o final, porque eu tenho umas coisas pra fazer aqui. Não que o canal não seja prioridade, apenas que... Realmente eu tô muito ocupado ultimamente, e nem falar nos vídeos completos eu tô conseguindo. Mas se vocês deixarem o like, e esse vídeo bater 300 likes, próximo vídeo eu falo o vídeo completo, tá bom? Então, beleza. Já estamos aqui no jogo, né? E primeiramente já cliquei aqui na Liga Mexicana, pra falar com vocês que eu espero que alguém coloque o Brasileirão aqui no lugar dessa Liga. Pelo amor de Deus, alguém modifica essa Liga Mexicana, que eu não aguento mais. um FTS sem Brasileirão e Europeu, velho. Faz muito tempo. Nossa, muito tempo mesmo. É, ok. Já estou aqui no Chelsea, olha só a equipe do Chelsea, cheio de jogadores, né? É, temos aqui também vários outros times, e primeiramente eu vou mostrar pra vocês os elencos, e no final do vídeo a gente vai estar jogando, tá? Tiveram alguma dúvida, pode comentar. Não esqueça que seu like e a sua inscrição é muito importante, tá bom? Então é isso aí, rapaziada. Confere a Gameplay, fiquem todos com Deus, tamo junto. É nóis! E aí, rapaziada. E aí, rapaziada. A CIDADE NO BRASIL 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 E a grande vantage de dois gols. Senhoras e senhores, já terminou o primeiro tempo. Vamos ao descanso. Inicia o segundo tempo.